A baseada do canal Criando Pitbull Não vai embora não Estrela Que eu tenho que te mostrar, tá difícil Ela tá encolhida ali no quarto Fica aqui, quero mostrar a você Não sei se vai mostrar Bom, pra quem acompanha o canal viu Que ela tá com algumas manchinhas Dá pra ver aqui Tá vendo algumas manchinhas E aí a gente aplicou uma injeção nela Né Estrelinha Dá patinha A gente aplicou uma injeção nela Mas faltou eu comprar o comprimido E o damasco ciumento tá aqui Deixa eu ver o outro lado Vou mostrar pra vocês A gente acabou de acordar Ó, tem algumas manchinhas Umas pelotinhas, sabe? Mas enfim, eu vou lá no Na agropecuária comprar O remédio pra dar pra ela Tá chovendo, ela tá meio preguiçosa Deixa eu ver, sai damasco Não sei se tá atrapalhando o nosso filme de Hollywood, cara Ó, tem umas manchinhas no peito dela O bicho é muito ciumento O bicho é muito ciumento O bicho é muito ciumento Que bagulho Quase Mas é isso aí, rapaziada Você que tá chegando agora no canal Escreve aí Sou novo no canal Comenta Deixa seu like Deixa sua inscrição Ajuda a gente Fortalece Que a gente tá com mil E setenta inscritos Agradeço a todo mundo que é inscrito Agora eu tenho que escolher Como Que eu vou pra lá Não sei se eu vou de Fusca Não sei se eu vou com outro Vou com o Fuscão Vamos com o Fuscão Se bora Rapaz Eu tava vendo aqui agora Ó, é um Fusca 7 e 7 Né? Ele tem É pouquinho podrinho Que tem nessa parte aqui, ó Aqui, ó Mas, meu O motor é muito bonito Tá funcionando top Chega a 140 por hora Por dentro dele Eu vou mostrar pra vocês também Tá sujo, cara É dia de lavar, mãe Tá chovendo Enfim Tudo no couro Com som Minha mini moto tá ali atrás Que eu vou tirar ela também Que eu peguei ela Dan, pneu Pneu Pega pneu Pega pneu Pega pneu É isso daí Então, ó A estrelinha aqui, ó Vou lá pegar seu remédio, ô Feminha Né? Tem que ir lá pegar Tem que gastar Mas é isso daí Criando pitbull Então vamos que vamos Só não sei onde é que tá a receita Eu acho que tá no outro carro Vou ter que ir ali no trabalho da esposa Pra pegar a receita Então bora lá, rapaziada Vamos que vamos Pegar o remedião aí Para a madame estrela Boa de fusca Bora Tá meio escuro, cara Ixi, cadê a chave? Tá aqui Cês não tão ligado Só umzão Que tem esse fuscão Opa Opa Pegou Desligar o Miller que tá ligado Bora que bora Controle tá aqui Bora de fuscão Deixa eu ligar o sonzão Que fusca sem som Não é fusca Olha a mini moto lá atrás Eu ando com essa mini moto também Olha o sonzão Olha o sonzão A polícia Olha o sonzão Working on a weekend Like usual This shit too plush Say my name's a number But I keep waking up Know you see my text Baby, please say something Fine, buy the glass Man, I'm cheap skate, huh? Niggas gotta move On my release They home Bitch, this is fame Not clout I don't even know What that's about Watch your mouth Baby, power É, bichão Tem que vir pegar a receita Senão Nem sei qual que é o nome do trem Ah, esses papéis aqui Já tenho que levar também Vou levar já Olha o fuscão Agora bora lá Tem até segredão Filho, um fuscão Tem que ser se engatou Foi One Ih, funciona Primeira vez que eu tô usando Esse baguio desse Fusca, velho Ah, funciona mais ou menos Dá pra quebrar um gai Não sei se eu vou ficar canhado De fazer vídeo lá dentro Mas vou mostrar pra vocês, ó AlergoVet 1,4 mg Deve ser miligrama, sei lá Dar um comprimido a cada 24 horas Enquanto duraram sinais clínicos Tá bom? Tá a assinatura Ou seja, tudo certinho Não é nada de achismo Então assim Se vocês têm alguma dúvida Alguma coisa Rapaziada Leva no veterinário, mano Porque só eles vão dar o diagnóstico E o tratamento devido Para os cachorros Tá bom? Vamos entrar lá pra comprar Bora Eu quero esse remédio, por favor AlergoVet AlergoVet Aqui, ó O que é? 1,4? 1,4? 1,4? É Quanto que custa ele? Vamos ver Agora prepara de manhã Pra dar boa tarde R$ 34,90 Tá bom Tem cadastro? Tem Tem? Esse não? Não É o aceprodente e o aceprano Ah, tá Então esse não Tá bom Se um dia eu precisar Qualquer coisa Eu nem preciso ir no veterinário, né? Não Porque a cachorra, ela Foi picada daí Pra algum insetinho aí Deu alergia É Isso aí, rapaziada Compramos Mano, dá até vergonha Mas é isso daí, mano Quero filmar pra vocês Pra vocês verem R$ 34,90 R$ 35,00 aqui Eu sou de Piracicaba, São Paulo Interior de São Paulo Dá uma hora e meia Da capital de carro Beleza? Vamos lá, então Aplicar nela A galera vai ter comprado ontem Mas a preguiça é grande Se bora Tem seta e tudo, fião Fuscão Da primeira vez que já tinha dado alergia 0,7 Esse aqui É o dobro Antihistamine Com a base de Clemastina Também a mesma coisa É isso aí Vamos aplicar Vou aplicar esse daqui Que a gente comprou Que o Vete pediu Ó, meu Tá chovendo Então Não tem boi Ó, tudo molhado Eles vão lá E sapatia toda É isso aí É isso aí Vem, estrelinha gostosa Na hora que eu abrir Na hora que eu abrir aqui Ó, vocês vão se deparar com isso E é pra dar um Apenas um O meu veterinário falou pra dar um Se ele tivesse falado pra me dar meio Metade Um terço Ou dois Né Mas vamos obedecer O que ele Falou Um Tá bom Um Vamos lá Vem É a primeira vez que eu aplico algum Comprimido na boca dela Ela tá com os dentes fechados Aí Agora mordeu Aí Aí, aí Comeu? Comeu É isso aí Então, rapaziada Não inventem histórias 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 Não sei como vocês falam Mas não inventem Aconteceu alguma coisa Vai no veterinário Trinta e cinco reais E gastei mais Cento e setenta ontem Por conta da injeção E do atendimento Então Duzentão Só pra tirar a alergia do corpo É isso aí Criando Pitbull O que vocês acharam desse vídeo? Vocês sabiam que cachorro Tinha esses problemas? Que era possível? Você que é novo no canal Como eu já pedi Se inscreva E para que eu possa dar as boas-vindas A vocês Vamos ter fé Que são várias pessoas Por favor, escrevam Eu sou novo Aqui nos comentários Tá? Se inscreve no canal Deixa seu like Passe esse canal Para outras pessoas Que têm medo Da raça Pitbull Meu Olha isso aqui O damasco aqui E a estrela ali Dá pra ver? Dá É isso aí Muito top Muito top Valeu rapaziada Obrigado por vocês assistirem Esse vídeo Tá meio relaxadão Mas é A nossa realidade A nossa aqui Não tem novela Quer dizer Novela mentirosa Tá? Aqui é a nossa realidade Então muito obrigado De coração Fiquem todos na paz E nos vemos Até o próximo vídeo Valeu Tchau